Salve comunidade! De boas? Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre JavaScript, especificamente os operadores lógicos. Serão quatro. O OU, o E, o NOT e o Ternário. Beleza? Então a gente vai ver essas quatro operações lógicas. Então bora lá. Aqui ó, dentro do navegador, botão direito, especializamento e console. Dentro do console eu só vou dar uma limpada, qualquer site que você tiver faça o mesmo. E a gente vai trocar uma ideia primeiro sobre o operador E. Eu acho ele o mais simples, o operador lógico E. O operador lógico E funciona da seguinte maneira. Onde você tem dois valores, se um dele for falso, retorna falso. E se um deles for verdadeiro, se ambos forem verdadeiros, retorna verdadeiro. Um não, ambos. Beleza? Então a gente tem assim ó, true, E, E igual a true. Esse E, E que a gente acabou de ver aqui, significa and em inglês ou E em português. Então a gente está fazendo exatamente uma leitura assim ó. Se a primeira operação for verdadeira E, a segunda operação for verdadeira, retorna true. Se a primeira operação for verdadeira E, a segunda opção for falsa, retorna falso. Se a primeira operação for falsa E, a segunda operação for verdadeira, retorna falso. Então vamos ver isso na prática ó. Então, true E, true, retorna true. Se a gente tiver false E, true, retorna falso. E se a gente tiver true E, false, retorna falso. Então, basta que uma das operações do lado direito ou do lado esquerdo do operador lógico E seja falsa para que a condição seja retornada como false. Se ambas forem verdadeiras, está tranquilo, aí você tem o true. Dependendo da sua condição de lógica, do seu algoritmo que você está experimentando, você vai querer uma coisa ou outra, aí depende mesmo. Agora, vamos entender um pouco mais com conceitos práticos, juntando o conceito do vídeo anterior de comparação, usar a comparação e o retorno de um boolean. Então, por exemplo, 1 é menor do que 2? 1 é menor do que 2, é verdadeiro. Imagina que a gente quer comparar que 1 é menor do que 2 e ao mesmo tempo a gente quer comparar uma string. Então, A é menor do que B? Isso daqui é verdade, né? Essas duas condições são verdades, tanto a da direita quanto a da esquerda. Se as duas são verdades, o retorno que a gente tem é true, beleza? Se uma delas fosse mentira, então vamos mudar aqui a segunda operação. Então, 1 é menor do que 2, é verdade. E A é maior do que B, já é mentira. Então, a segunda é falso, portanto retorna falso. Se a gente tivesse feito ao contrário, a segunda ser verdadeira, mas a primeira ser falso, a gente tem retorno de falso também. 1 não é maior do que 2, então a gente tem retorno de falso. Mais uma particularidade interessante sobre esse operador, o operador E, ou end, como você quiser chamar. A primeira operação é executada sempre e a segunda operação só é executada caso a primeira seja verdade. O que eu estou querendo dizer com isso? É o seguinte, 1 é maior do que 2 e A é menor do que B. Com essa operação aqui, opa, perdão. Isso aqui era um E. Com essa operação que a gente tem, se liga no rolê, essa primeira operação já é falsa. Se ela já é falsa, e como a gente disse no começo do vídeo, a gente acabou vendo aí, se a primeira operação, se uma das operações na verdade for falsa, o retorno já é falso. Então, não tem necessidade do JavaScript executar, depois de ler o E, essa segunda operação. Isso economiza um pouco de processamento da sua máquina. Beleza? Essa é a ideia. Então, se você tiver realmente dentro do seu algoritmo que uma das condições aí é falsa, você já sabe aí qual o melhor operador para você usar, nesse caso é o E. Porque a segunda operação não será executada. Você economiza processamento, você tem o retorno de falso esperado. Beleza? Isso é muito interessante. Mas, se o caso você tenha algo assim, né? E... E a segunda operação, A é menor do que B. Nesse caso aqui, as duas operações são executadas. Então, a primeira operação é executada, porque ela é verdadeira. Aí, vem depois um E comercial e fala assim, peraí, se essa é verdadeira, a segunda também é verdadeira? É, também é verdadeira. Beleza? E se fosse falsa? Se fosse falso, o retorno é falso. Mas, ainda assim, por conta da primeira operação ser verdadeira, a segunda tem que ser executada para validar se as duas são verdadeiras e, dessa forma, retornar true. Ou, se a segunda é falso e retornar falso. Beleza? Aqui, eu não estou explicando um caso de uso, não é a proposta. Eu estou te explicando como funcionam os operadores lógicos para você se virar na hora de você criar seu algoritmo. Se você entende como funciona o operador lógico, de verdade, só entende. Imagina você está com a ferramenta na mão. Se você entende essa ferramenta, fica mais fácil na hora de você estudar e conseguir entender na prática quando você tem um problema. Se você não está entendendo os operadores lógicos, possivelmente você não vai conseguir ter ferramenta para manusear e criar, de fato, alguma lógica dentro do seu site, por aí vai. Então, vamos entender mesmo no detalhe. Beleza? Então, a gente entendeu. O E aí tem só esse requisito que é interessante. Se você tem uma operação à esquerda que é falsa, a segunda não é executada. Se a primeira operação à esquerda, aí no caso, for verdadeira, a segunda operação depois do E é executada. Esse é o rolê. Top? Então, agora bora para o próximo operador aí. O próximo operador aqui que nós temos, a Clear foi ótima, né? Deixa eu limpar aqui. Achei que eu estava no terminal. A gente vai ter mais uma operação, que é o WoW. O WoW a gente representa com Pipe e Pipe, né? Aí ela funciona um pouquinho diferente do E. Então, imagina que você tem um caso como o True e o segundo caso como o Falso. No E, que a gente acabou de ver, isso retornaria para a gente Falso. No WoW não. Retorna como o True. Então, basta que uma das operações, ou do lado esquerdo, ou do lado direito do operador O, ou, perdão, se for verdade, ela vai retornar verdadeiro. Se as duas forem falsas, aí ela retorna a Falso. Então, tem que ser uma delas, ó. Uma delas não, as duas. Beleza? Já é um pouquinho o contrário do nosso operador E. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, False ou o True, e isso retorna a True. Beleza? Então, basta que uma seja a True e a gente retorna o True. No outro, basta que uma seja a Falsa e a gente retorna a Falsa. Essa é a diferença entre as duas. Beleza? E a gente pode fazer as mesmas operações. Então, 1 é menor do que 2. Isso aqui retorna a Verdadeiro. E a gente pode colocar uma operação aqui que a segunda operação for falsa, por exemplo. A é menor do que B? Maior do que B? A não é maior do que B. Como A não é maior do que B, mas a primeira operação é True, isso retorna a True para a gente. Esse é o rolê. Beleza? Bem simples, bem feliz. As duas operações. Essa daqui já tem um critério um pouco diferente. Top. Como ela tem que retornar True, a prioridade dela, vamos dizer assim, retornar True, uma vez que ela encontra um True, ela não executa mais a operação. Beleza? O que eu estou querendo dizer com isso? Então, a gente tem 1 é menor do que 2. Pipe, Pipe. Isso daqui já é True. Top. Aí a gente tem uma segunda operação que é falsa aqui. A é maior do que B. Essa segunda operação aqui, ela não é executada. O que eu estou querendo dizer com isso? Apenas essa operação é executada porque basta que uma seja verdade para o retorno, para realmente a gente já saber qual é o retorno. Então, o próprio JavaScript não executa. Na hora que ele pega aqui, ele fala, opa, isso aqui é True. Aí ele vê um ou, ele fala, ou, mas eu já tenho o True. Eu já recebi o True. Como eu já recebi o True, eu já vou retornar a True. Esse é o padrão. Beleza? Então, eu não preciso me preocupar com o resultado dessa segunda operação que está na frente. Então, bem de boa, bem tranquilo. Essa comparação não tem necessidade de ser verificada. Agora, se for o contrário, se essa daqui for mentira, 1 é maior do que 2, essa segunda operação também tem que ser executada para retornar o falso. Beleza? Se a gente inverter aqui, ela também vai ser executada. Lembra que a segunda operação, ela também é executada. Então, quando você tem aqui uma situação onde isso aqui é falso, a primeira operação à esquerda é falso, a segunda vai ser sempre executada. Beleza? Isso é interessante que você tenha o domínio mesmo. Mais para frente, a gente vai falar aí sobre curto-circuito, essas coisas. E se você entendeu isso, fica muito mais claro entender curto-circuito. Senão, fica muito mais difícil entender curto-circuito. Beleza? Então, tenta entender isso aqui a fundo. Essas condições aí de como funciona o O e o E. Beleza? Que aí você vai entender um pouquinho mais feliz. Então, esse é o rolê, né? Que nós temos aqui. Tem mais um, né? O notch. O notch, como que ele funciona? É uma negação. Toda a operação pode ser negada. Então, toda essa operação aqui que a gente tem que está retornando verdadeiro, a gente pode inverter ela usando só um exclamação. Eu comentei isso no vídeo de boolean, mas aqui a gente está vendo mais um detalhe. Então, repara que ela está convertendo toda a operação que está dentro dos parênteses. Primeiro sempre é executado o que está dentro dos parênteses. Tem mais precedência, né? Esse rolê. E aí, é invertido para falso no rolê. Então, a gente tinha o true. Isso aqui é true. Isso aqui vale true. Isso está selecionado. Um é menor do que dois. Portanto, retorna true. Mesmo com pipe pipe, onde A é maior do que B, que é mentira. Mas como a gente tem a primeira condição como verdade, já retorna true. E aí, a gente tem um exclamação inverter na operação, que a gente chama isso de operador de negação ou notch. Operador notch. Ele inverte toda a operação mesmo. Beleza? Tem utilidade, sim. Toma muito cuidado com ele, só que ele deixa a leitura um pouco mais complexa. Porque primeiro, você tem que ler todo o parênteses, a operação do parênteses. E aí, quando você fala essa operação retorna true, mas aí está invertido. Se está invertido, então é falso. Então, você tem que entender todo esse rolê. Ou se não, ler o contrário. Tem uma negação aqui, o que retornou é falso. Então, toda a operação dentro do parênteses, na verdade, é verdadeira. Então, é o contrário mesmo. Isso aqui trana um pouquinho mais complexo a leitura do seu código, então usa com cautela. Top. E por último, a gente tem o mais complexo. O mais complexo é um if ternário ou a forma correta, pelo menos acadêmica, é chamar de operador ternário. E como funciona o operador ternário? O que a gente viu até agora foi o operador unitário e um binário. Beleza? Entre operadores binários e unitários. O ternário funciona um pouco diferente. A gente tem uma condição e baseado nessa condição, eu posso ter duas respostas diferentes. Por isso que ele chama de operador ternário. Então, você tem uma condição e duas respostas diferentes. Uma condição e duas três coisas. Beleza? Essa é a ideia. Esse é o rolê. Então, pensa assim. Um é maior do que dois? Não é maior do que dois. Beleza? Mas um é menor do que dois. Top. Baseado nisso, eu gostaria que se um fosse menor do que dois, eu gostaria de retornar a letra A. Como é que a gente faz isso? E caso isso fosse mentira, retornar a letra B. Aí, como que a gente faz esse rolê? Interrogação. Beleza? Então, se essa condição for verdade, a gente vai ter uma interrogação e na frente, exatamente na frente, a gente põe o A. Se isso aqui for verdade, vai retornar A. Caso contrário, retorna B. Esse é o rolê. Top. Então, como a primeira condição é verdadeira, está retornando A. Se a gente inverter a condição para ela ser falsa, vai retornar o B, que vem depois dos dois pontos. Então, se a operação, perdão, a comparação que nós temos aqui, ela for verdadeira, retorna A. Caso contrário, retorna B. Beleza? Dá para a gente deixar mais complexa essa comparação, onde a gente pode fazer o operador aqui, perdão, a comparação mais um operador lógico. Então, isso daqui, 1 é menor do que 2. 1 é menor do que 2 e A, a letra A, vou pegar números aqui. O número 2 é menor do que o número 3. Então, a gente tem duas comparações. 1 é menor do que 2 e 2 é menor do que 3. Portanto, essa condição retorna true para a gente, porque é true dos dois lados e a gente está usando o operador lógico E, end. Então, a gente tem aqui o retorno bonitinho do A. Agora, se a gente usasse um pouco diferente, deixando uma das operações, perdão, uma das comparações dentro do operador E como sendo falsa. Então, essa daqui é falsa. 2 não é maior do que 3. Aí, já retornou o valor de B. Então, repara que dá para fazer todas essas combinações. A gente pode usar dentro do operador ternário, um operador unitário ou um operador binário. E dá para ir mais longe ainda. Dá para a gente falar assim, beleza, tudo isso daqui me retorna como falso. A gente já sabe que o retorno disso é falso por conta da segunda comparação aqui dentro do operador end ou E. Mas eu quero inverter toda essa operação. Você quer inverter exclamação. Aí, eu inverti. Tudo isso me retorna true, mas eu estou invertendo aqui usando exclamação, jogando o not. ou a negação. E aí, ela torna true e aí é impresso o A. Top. Aqui, você pode colocar qualquer coisa. Você poderia colocar o seu nome. Marco. E aqui era o Bruno, por exemplo. Meu nome e meu sobrenome. Fechou? Então, toma muito cuidado. Eu não vou dar casos específicos de uso, esse tipo de ideia assim. Não é a proposta do vídeo. A proposta do vídeo é te explicar como funciona a ferramenta. Então, essa é a ideia que eu queria te passar aqui. Fechou? Espero que tenha gostado do vídeo. Essa é a ideia. A gente viu aí, basicamente, quatro operadores lógicos. O AND, o OU, o de negação e o ternário. Top. Todas as referências de estudos estão aqui embaixo da descrição para você. Está bem tranquilo. Tem o link para o livro que a gente está acompanhando, que é o Lockwind JavaScript. E muito obrigado pela postura de ter se mantido até o final do vídeo na felicidade e na humildade mesmo. Valeu, brigadão e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!